Ae, o L700 de novo, aqui nós vemos uma U20C, vitalométrica, ex-rede, ex-novoeste, cuja numeração da mesma, em 642. Ali atrás, nós temos uma U20, já ainda com a terceira pintura da CEPAS, a 3915. Hoje em dia, isso é pré-histórico que se vê, hein, pessoal? Diretamente de Mairinque, aqui pra vocês. Baza, 3915, com maquiatura desgraçada, cara. Parece a fé que vai pegar a foda. Olha, que maravilha isso aqui. Que bonitinha, não? Aqui uns FHD, ou Roper, sei lá o nome de 100g. Mas sei que tá carregado de areia. Aqui, pra quem não conhece, é a estação de Mairinque. Isso mesmo. Agora eu vou ali do outro lado apresentar a minha filha, 3863. Vamos passar o tronquinho. Aqui, a estação é fechada, porque o governo comprou a estação da empresa, então não pode. E aí... Aqui o Cimento Ribeirão, aqui mais estação. Essa plataforma, antigamente, aonde Toshiba e os trens que vinham da Barra Funda paravam. Minha bebê, pessoal. Minha filhinha, 3863. Olha, olha, 3863. Olha! Ai, que bom. Faz um tempinho que eu não via ela. Aqui na frente, 382. A locomotiva do Danolio. Olha lá, mais 3863. Mais estação. Olha lá, a plaquinha da estação. A plataforma onde o Toshibos parava. E a plaquinha, olha lá. Mairinque. Pro lado esquerdo, alumínio. Pro lado direito, São Roque. Aqui um vagão. Aqui a frente da 3812. E é isso aí. Até mais, pessoal.